Fiz a cirurgia, tá tudo tranquilo. O que aconteceu? Vesícula? Não, eu tirei a rola mesmo. Quarta-feira, craque, né? É, quarta-feira. Como é que você tá? Eu quero saber como é que você tá. Tá tudo bem, graças a Deus. Mas e a vesícula? Conta pra nós, você sofreu muito com esse negócio? Até pra galera que sofre. Fiquei três anos sofrendo, comendo, e aí agora eu fiz a cirurgia, tirei a vesícula e também aproveitei pra fazer todos os exames. Doutor Walter, grande doutor Walter. Pois é. Olha lá, Arábia Saudita expulsa três homens de festival por serem muito bonitos. Festival de quê? De... Ah, de alguma coisa. De alguma coisa, mas... Nossa, o David Beckham, o Falao, o Richard Gere, o Brad Pitt. Acho que não entra. Edilson. Aquilo que a gente tava falando outro dia, a gente até participou de um evento lá que... Qual o problema de achar homem bonito, não é? Eu nunca tive esse tipo de problema. Tem muita gente que é preconceituosa em relação a isso. Então quer dizer que homem bonito é vagabundo, ladrão, safado. Olha, autoridades temiam que as mulheres pudessem se sentir atraídas por ele. Entendeu? Até com medo de perder as mulheres. Aí fica difícil. Se eu tiver um filho feio... Mas qual que é o... Qual que é o parâmetro do bonito que o feio? É, é uma grande de uma bobagem. Eu quero que ele se f... Empresa vai pagar quase 7 mil reais pra quem assistir 13 filmes de terror. Você embarcava nessa? Ah, então o Gustavo vai, porque meu filho ama. Adora filme de terror. Adora filme de terror. Até a lista. É pra ele ganhar. Eu não assisto nenhum. Na verdade, não gosto de filme de terror. Nunca assisti. Nunca assisti. Halloween, agora eles foram lá no Halloween, né? Mas eu... Pode pagar 100 mil reais, aí eu vou. Aí você vai. 7 mil reais, eu não vou. Tá certo. Vamos pro próximo, ó. Homem deixa emprego e é pago com milhares de moedas em balde de maionese. Olha, que coisa, hein? Na Irlanda, em Dublin. Conhece Dublin? Não. Na verdade, tudo isso aí, quando se faz isso, se faz isso pra f... Alguém, né? É. Sacanear, né? Pra sacanear. Então o cara saiu, ficou bravo. Aí eu pago em 500, né? Acho que é assim, não sei se é 500. Moedinhas de 500, é isso mesmo. E aí, o que ele tem que fazer? Vai no banco. Faz no banco, dá agora. Despeja lá. Despeja agora. Muita sacanagem do patrão também. Também a gente não sabe o que que aconteceu. Tribuna da região. Advogada, processo ex-marido por insignificância peniana. Notícia verdadeira, viu? E pede 200 mil reais de indenização. Isso aí quer dizer que o pau do cara é pequeno? Acho que era micro, né? Tem até aqui, acho que era 8 centímetros. Mas ela tem que entender que 5 centímetros você já faz a mulher gozar. Ela não precisa ter pau grande. Ficou brava. Aí é o seguinte. Aqui, o caso entrou a MAPA. Ela casou há quanto tempo? Uma advogada de 26 anos e o marido tem 53. Ah, pelo amor de Deus, ué. Pô, você não tem coisa mais interessante para fazer com uma média dessa? Pô, mas o pintinho do cara é... Deixa eu te falar. Vamos lá. 5 centímetros você faz a mulher gozar. Como é que você faria? Como é que você faz a mulher gozar fazendo sexo oral? Você não precisa ter uma língua de um metro, né? Olha lá, piscinas públicas tem até 75 litros de xixi dentro. Você pulava na piscina da posse lá? Não, só pulava quando mijava também. Pô, você acha que eu vou ser hipócrita agora aqui? Vou ser o babaca que falei que nunca mijei na piscina. Pô, você está de brincadeira, cara. Você acha que o povo tem educação? Vamos lá. Se as pessoas jogam lixo na rua, se as pessoas não têm educação na sua própria casa, você acha que ele está na piscina, no bem bom, no calor, ele vai sair da piscina e vai fazer xixi no banheiro? Nem a piscina. E quando você está tomando uma cerveja, então, que aí você faz mais, né? Não, exatamente isso. Além disso, que eu nem pensei nisso. Agora, aí cabe o povo ter educação. Para ter educação, tem que ter escola. Para ter escola, nós não temos. Se o ministro da Educação diz que a gente não precisa ir de faculdade, então a gente pode mijar nessa p*** aí. Está liberado. Está liberado mijar, pô. E por sinal, todos eles deveriam estar lá dentro e beber do mijo. Tem gente que bebe. Ratinho apresenta homem que descasca banana com ânus. Isso foi um quadro. Mas isso aconteceu mesmo no programa do Ratinho. O Ratinho está de sacanagem? O Ratinho quer ser o parceiro, né? Eu não conheço ele pessoalmente. Ah, não conhece? Não, não. Mas ele parece ser um cara de gente boa. Eu gosto dele. Ele era repórter lá em Curitiba. O cara descasca banana com c***. Então a hora que ele pegar um p***, c***, sei lá o que ele faz com o p***. Pô, ele vai lambuzar o p***. Caramba, p*** do céu. Não, a banana tudo bem. O cara pode até descascar, mas quando ele pegar uma rola, hein? Ah, deixa eu falar uma coisa para você. A televisão está demais. Menino de 15 anos passa por cirurgia após enfiar cabo USB no pênis. Como tem gente que faz cada coisa, não é verdade? Na verdade, a internet está aí para as coisas boas e ruins, né? USB é aquele um assim que você vai botar o cabo que você vai escutar as músicas, é isso? Ou vai para o computador? Isso. Ah, ele tinha no canal. Na uretra. Rapaz do céu. Pô, eu já tive que fazer umas paradas aí nesse canal, hein? Dói, hein? Alguma cirurgia? Ah, não, eu vou falar. A sonda. Sonda? Puta, eu fiz a sonda da minha coluna. Cara, aí, pô, não sei o quê. Eu falei, pô, eu estou mijando, com vontade de mijar. Eu falei, nossa, é de sonda. Eu falei, sonda? Pô, e para tirar a sonda? O dia que foi para tirar? Puxa com tudo. Ah, vai do céu. Pô, ele vai ter que fazer cirurgia. Vai ter que fazer, provavelmente. Pô, senão ele bota o computador pelo c*** agora para escutar a música. O som vai sair por onde? O som vai sair pelo ouvido. Não beleza, craque. Pô, depois dessa, ficamos por aqui. Mais um Tudo Menos Bola. Semana que vem tem lá. Se inscreve no canal do craque aí, youtube.com.br, craque neto 10. É isso aí. Valeu. Ah, tá o Google Sport. Portal de notícias. Que fase que eles estão, hein? É. Até isso, eles estão fazendo? É. Apesar que estão copiando nós e algumas coisas aí. Nós já copiaram a origem, né? O Esporte Espetacular copiou a origem. Parabéns aí o pessoal do Esporte Espetacular que copiou a origem. E nós já fizemos aqui, descaradamente. Descaradamente.